Bancada CNRT é a declaração nele-russi comunicada pela imprensa na Bancada CNRT, para a rede da Média, a Cira e o Parlamento Nacional. A dinâmica discussão, o Zetina, que hongrua, o anulo no Presidente e o Parlamento, o imparcial, a CNRT, fone a votos à abstenção, a OZ e a Generalidade. Durante a audiência, o membro-governo Siramosla consegue convencer a Bancada CNRT quando aumenta o orçamento, o topo por cento, o recingido, a virgula rate. Ter tabela execução do ADC e Malin, inclui mal gasto ou saninha rúbrica técnico-profissionais. Ter linha ministerial, Ramutogdolar Americano, Tocon, Hitoro e Singualo, ato recruta, funcionário político. Posição sanartene em favor dos abstenção, moço, tambareba, questão, legalidade, governo e dani. Na Bihari, o seu resultado, violação, constituição, no lei, organização, funcionamento e administração parlamentar. Não é moço, permissão, proposta ao Zetina Rio-Hongrua Ruandolo, viola lei e orçamento, no gestão financeira. Ter CNRT nota, e a debate lorongida, no lorongrua Fulanglé, continuou moço, violação, o Iwen, deputado Siracimo, ameaças, discriminação e gestão plenária nena. Simo, insultos, acusação, na provocação, rastro, deputado CNRT e a plenária Parlamento Nacional. A bancada CNRT, moço, acusa o presidente do Parlamento da desmesa da imparcial, mas, de uma maneira ditadura, no ramado é direito à oposição, ato a la democracia e a Parlamento Nacional, não é garante e artigo rito nulo, Constituição RTL. Deputado bancado Freitlin David Dias Mandate clarifica, mas que o presidente do Parlamento Nacional ato de Rizidia, na bancada da oposição sempre há, também denema direito à oposição à União. Número 45, 12 minutos, acusação, é uma oposição ao seu direito à união. É uma oposição à minha direita, mas que ganhada nem a oportunidade. A ato força é uma oposição à minha direita, e oposição à minha papel. Ser cria-lhe direito, ser cria-lhe obrigação e ser cria-lhe papel. Porque a Itália cria monotonia. O Zetina Grinhongrua Ruanulo passa a fase de generalidade, o voto a favor, a abstenção, a abstenção contra zero. E a Loron Lima Fulangne continua o debate e a fase de especialidade no Torrin Loron. Celestina Teles, Jaime dos Santos, de Emen.